Com glória a Deus, eu fico feliz por você ter parado aqui pra ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe aqui, não foi sorte nem acaso. O Senhor te trouxe aqui pra falar ao teu coração nesse momento. Talvez você tá tão angustiado com a fúria do inimigo contra a sua vida, não é mesmo? Tem usado pessoas, tem usado circunstâncias, tem feito de tudo pra te colocar pra baixo, de tudo pra te entristecer. Essa palavra aqui vai te levantar hoje. Até porque você vai entender que Deus não tarda nem falha. No tempo certo, Ele vai chegar com a justiça na sua vida. E você precisa crer nisso, tá bom? Não se abata diante de tudo que você tem ouvido, diante de tudo que tem acontecido, não se abate. Porque Deus já vai entrar com justiça. Porque Ele vê tudo, Ele sonda o coração, Ele sonda o interior, Ele sabe o que tramam contra você, o que fala quando você não tá perto. Calma. Já vai entrando dando seu like, dando seu glória a Deus. Essa palavra muito me chamou atenção e eu quero ler ela pra você nesta tarde. Tá bom? Olha só. Só pra você entender que valeu a pena você parar aqui. Todos os dias, meio dia, Deus tem uma palavra pra você. E eu costumo dizer que a palavra é tua, não é minha, é tua. Ó, minha e tua. Não é só pra uma pessoa, não é pra você que tá chegando, olha. Mas quando eu tropecei, Salmo 35, versículo 15. Mas quando eu tropecei, eles se reuniram com alegria. Olha só. Os objetos se congregaram contra mim e eu não sabia. Eles se reuniam pelas costas. Sabe, queridos, quantas pessoas estão ali do nosso lado, só esperando a nossa queda pra se alegrar. Dá a impressão que isso é só em novela, né, irmãos? Não, missionário, isso aí não acontece. Como não? Acontece nos dias de hoje, nos dias atuais. Pessoas que estão do seu lado. Pessoas que falam com você, conversam com você, riem com você. Até mentindo, entre aspas, se alegram com você. Mas por detrás se reúnem pra falar mal da sua vida. Pra rir da sua cara. Você viu fulano? Diz que ia comprar um carro. Até hoje não comprou o carro. Bem feito que não comprou. Irmãos, mas essa palavra aqui é tua. Mas quando eu tropecei, eles se reuniram com alegria. Eles se alegraram com a tua queda. Mas eu quero profetizar. Alguém vai ter que saber que Deus é na tua vida. Sabe por quê? Porque o mal, ele age assim. Eles se juntam. Eles falam. Eles prejudicam. Zomba da sua cara. Só que, ele esquece que você tem um Deus. E que por mais que o tempo passa. O Deus que sonda e o Deus que vê todas as coisas. Ele está em todos os cenários. Ele vê tudo. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Que ó. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém escapa de minhas mãos. Você está entendendo? Deus fará justiça nessa situação. Não vai demorar não. Aquieta teu coração. Porque as pessoas que estão fazendo tudo que é ruim. Andando, zombando, tirando sarro da tua cara. Esquece que você é filho. É o escolhido de um Deus Todo-Poderoso. E o diabo se esquece. Que o nosso Deus, ele trabalha. E a justiça de Deus vem sobre aqueles que te fez o mal. Sobre todos aqueles que zombaram da tua cara. Sobre todos aqueles que tramaram contra a tua vida. Nas tuas costas, dizendo, bem feito. Deu errado. Calma. Você pensa que você não tem um Deus que vê tudo, irmãos? Tem. Nós temos um Deus que, quando ele age, ninguém pede. Operando ele, minha irmã. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Então, deixa tramar pelas tuas costas. Deixa rir da tua cara. Você só precisa entender o seguinte. A justiça virá. Alguém vai ver e entender o tamanho do Deus que você serve. Porque a justiça virá. Não vai tardar. Vai chegar no tempo certo. O melhor de tudo nessa situação é você se calar. O melhor de tudo nessa situação é você não falar nada. Porque quando você se calar. A vontade era ir no pescoço, né? Mas se você se calar. Você está dizendo. Pode ir, Deus. Fique à vontade. Faça a justiça. E a melhor justiça é aquela que vem de Deus. É aquela que você não precisa levantar um dedo. Você está de consciência limpa. Vendo Deus fazer justiça. Receba esta palavra para a tua vida. Coloca a tua mão no teu coração. Você que, nesse momento, está se sentindo injustiçado. Coloca a tua mão no teu coração agora. E outra coisa que eu aconselho você. Tira a ira do teu coração. Não guarda mágoa. Tira a ira do teu coração. Deixa Deus fazer a justiça dele, que é a melhor. Pai querido, Pai de amor, eu quero orar por esta pessoa que acabou de colocar a mão dela no coração agora. Eu quero orar por essa vida, Deus. Ela se sente injustiçada. Porque, Senhor, até um escorregão que ela deu, riram da cara dela, zombaram, disseram bem feito. Deus, entra com a tua justiça nessa causa. Coloca as tuas mãos para que todos possam olhar para a vida dos teus servos e entender o tamanho do Deus que ela serve. Senhor, em nome de Jesus, vá arrancando toda a ira do coração, todo o ódio, toda a raiva, Senhor. Porque para que o Senhor possa agir, nós precisamos esquecer o que aquela pessoa fez. Nós precisamos até mesmo perdoar o que aquela pessoa fez para nós. Porque quando nós perdoamos aquele que nos fez o mal, o Senhor age com grande autoridade. Visita esta vida, tira toda a angústia, toda a tristeza, toda a opressão, toda a palavra maldita. Em nome de Jesus, deixe o coração, Senhor. Entra com a tua providência nesta causa. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Deus abençoe sua vida, viu? Lembrando que amanhã, às oito horas, estaremos no monte, entrando no primeiro dia de sete dias de propósito no monte. O laço quebrou-se e nós escapamos. Eu convido você a participar deste propósito, vai ser de bênção. Fique na paz do Senhor, não saia sem dar o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito.